No começo era apenas um menino Trabalhando com seu pai Era só um carpinteiro que pregava Sobre salvação e paz Ele andava pelo mar da Galiléia Com seu jeito amoroso de falar Mas aquele carpinteiro pregador Começou a incomodar Suas mãos curavam cegos e aleijados E saravam corações Muitos pobres eram bem alimentados Pelas multiplicações Os necessitados vinham aos seus pés Procurando o milagre conseguir E com isso os inimigos levantaram E vieram lhe ferir De repente o carpinteiro aparece Carregando uma cruz pelo caminho Já não era um carpinteiro Era apenas um cordeiro tão sozinho No calvário foi subindo devagar Derramando sangue quente pelo chão Com os pés e mãos sangrando Ele estava anunciando a salvação Jesus morreu como um cordeiro Jesus morreu como um cordeiro Ressuscitou sendo um leão Foi um simples carpinteiro Sendo autor da criação Ele agora é o rei do universo E tem fogo em suas mãos O seu nome é soberano Sobre céu, terra e mar Ele tem autoridade Entra em qualquer lugar Os seus inimigos param pra ouvir O que ele quer falar De repente o carpinteiro aparece Carregando uma cruz pelo caminho Já não era um carpinteiro Era apenas um cordeiro tão sozinho No calvário foi subindo devagar Derramando sangue quente pelo chão Com os pés e mãos sangrando Ele estava anunciando a salvação Jesus morreu como um cordeiro Ressuscitou sendo um leão Foi um simples carpinteiro Sendo autor da criação Ele agora é o rei do universo E tem fogo em suas mãos O seu nome é soberano Sobre céu, terra e mar Ele tem autoridade Entra em qualquer lugar Os seus inimigos param pra ouvir O que ele quer falar Os seus inimigos param pra ouvir O que ele quer falar Ele tem autoridade Obrigado.